Olá pessoal, vou agora enfrentar mais um chefe, aqui no Bloodborne, a fera saia dentro de sangue. Esse chefe, eu trouxe muitos molotovs, e é bom trazer cura para veneno também, cada ataque dela ela envenena. Entendeu? Joguei um óleo nela, aí um molotov aí que eu dou. Está amaciada na carne aqui. Vamos amaciar a carne aqui com os molotovs, para ficar bom. É bom trazer, como eu falei, é bom trazer muito item de cura de veneno aqui, que ela, cada ataque dela ela, todo ataque dela tem poison. E tem uma forma dela mais, mais avançada, que ela, que ela envenena mais ainda, além de ficar furiosa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei, vem sarendo e, rapaz, então mostrando, anda seb, eu fi, foi, eu fiz uso, é bicho os molotovs, Eu me um não, não sei, eu também, mas eu não tenho sottovalho тобой, não sei, não sei, mas assim, Eu, bravo, eu vouar, apagar, é bom trazer, tinha assim, puxar, não sei... Dessa forma aqui, ela fica muito mais furiosa, os ataques tiram muito mais e envenenam mais ainda. Tomar muito cuidado. Ela vai vir com tudo ali. Sai de perto dela dessas seções aí, ó. Esses ataques aí. Ela fica nem nada aí. Tchau. Como é que você quer morrer, filha? Você quer morrer com um trabucão na cara? Ficou firmado Pronto É isso aí, galera Espero que tenham gostado Um grande abraço E até mais Um grande abraço